Sempre dei muito problema pra minha mãe de criação, educação e respeito às autoridades Eu nunca vou entender o que é a autoridade Principal em ordem, eu me sinto muito de verdade E aê, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Muito, muito ansiosa pro vídeo de reação de hoje Sério, mas assim, sério Vocês tão me pedindo enlouquecidamente pra fazer reação E assim, eu tenho pra dizer que é lógico que eu vou fazer reação Aliás, tenho mais pra dizer Tenho pra dizer que esse som da intro aí é do CID, autobiografia parte 1 E tem reação no canal E hoje a gente vai fazer a parte 2 Saiu aí, autobiografia parte 2 E eu não estou passando bem Cara, eu lembro que quando eu fiz reação desse som Eu fiquei muito, muito emocionada De verdade Foi um som que mexeu com o meu coração, entendeu? Mexeu muito Todas as músicas do CID, geralmente Geralmente não, todas Sempre me faz parar pra pensar e refletir Mas esse foi um que pegou assim, na ferida Vamos lá, vamos para a parte 2 Produção Pig Beats E, nossa senhora Vamos Play Isso aqui não é uma música É só um desabafo Eu não sei se vocês vão me entender Mas eu não preciso ser entendido Só escutado Pai, me desculpa Por não falar quando você precisou Pai, me desculpa Por não falar quando você precisou Pai, me desculpa Por não ser o filho que o senhor sou Eu tive que escolher meu caminho Esse era o meu momento Então deixa que depois eu me viro com o meu arrependimento Eu nunca escutei os outros Sempre fui marrento E apanhei tanto da vida que eu peguei o jeito Seu erro foi tentar me pôr no teu cercado Mesmo sabendo que eu odiava estar cercado Desses familiares falsos pra caralho Falaram que eu não ia ser nada E hoje vem babar meu saco Desculpa pai, nunca fui bom em fazer média Minha maldição é ser sincero demais com esses comédia Sei que te proporcionei uma vida de tragédia Porque eu não nasci pra ter ninguém na rédea Eu sei que a gente se distanciou cedo demais Eu quis ir pra rua cedo demais Meu problema foi usar droga cedo demais E ter ouvido meus amigos e não meus pais Eu sei, eu sei Talvez seja tarde demais pra gente se acertar Tem 20 anos que eu sou um idiota E o mais foda é ver que a sua ausência me mata Só que a sua presença me sufoca Será que eu nasci só pra me arrepender depois? Ou será que me arrepender agora vale a pena? Desculpa pai, meu raciocínio é raso demais Eu não consigo ver solução, só problema Eu sei que cê queria que eu também virasse médico Pra ter um futuro brilhante e uma renda decente Mas a gente não é assim tão diferente Você cura corpos, eu curo mentes A música liberta, mas que prende? Oh, me entende? Por isso que hoje eu canto pra tentar quebrar a corrente Dos outros O rap me ensinou que liberdade não é dinheiro Dinheiro é só um papel que faz um ser humano matar o outro O hip hop me ensinou um bocado de coisa Que a vida burguesa não ia ensinar E hoje eu canto o que aprendi Pros burgueses verem que a vida vai além do que eles podem comprar Eu sei, a rua também me assusta às vezes As leis são diferentes desses bairros burgueses O respeito vale mil vezes mais Do que o dinheiro no bolso que cê ganhou dos seus pais Sem mais Eu me lembro de um ditado que você falava Desde quando eu era moleque Que eu ia ter tempo pra descansar quando morrer Só quando eu morrer E hoje eu levo isso bem ao pé da letra Por isso que quase nunca eu tô em casa pra te ver Pra te ver Eu sei que cê me ama Mesmo não conseguindo expressar direito o que cê sente E eu espero que cê saiba que eu te amo Mesmo estando longe Dentro do teu peito eu tô presente Oh pai, me desculpa Por não dar lá quando você precisou Oh pai, me desculpa Por não ser o filho que o senhor sonhou Oh pai, me desculpa Por não dar lá quando você precisou Oh pai, me desculpa Por não ser o filho que o senhor sonhou Oh pai, me desculpa Oh pai, me desculpa Respira 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 Olha Se eu achei que eu emocionei na primeira Segunda, então eu nem sei mais O negócio ficou sério Eu tô um pouco abalada A terceira foi a da manha E aí eu já nem venho aqui fazer, entendeu Se eu vim eu já venho com uma caixa de lenço Porque olha Não temos psicológico por isso aqui A questão não é nem ter tipo psicológico Por ser uma música muito sincera e muito íntima Isso aqui é extremamente íntimo Mas é extremamente íntimo Mas a questão não é nem essa A questão é se identificar com o que ele tá cantando Eu acho que é aí que pega Pega mesmo no negócio Que aí você começa a cortar cebola, entendeu Eu tenho certeza que muita gente vai ouvir essa música Tanto a parte 1 quanto a parte 2 E a primeira se identificou da mesma forma que eu identifiquei E essa vai se identificar tão bem Assim, eu posso dizer que é do começo ao fim Da primeira e a última palavra cantada Eu me identifiquei do começo ao fim Eu senti com ele do começo ao fim Eu já me senti assim do começo ao fim Eu já passei por essas situações do começo ao fim Deixa que depois eu me viro com o meu arrependimento Eu já apanhei tanto da vida Que até peguei o jeito Que já peguei o jeito Cara, isso é embaçado Porque de fato pode falar o que quiser Fazer o que quiser Pra tentar impedir Ou pra tentar qualquer coisa Mas é... Na onde a coisa pega mesmo É quando é você com você, entendeu Quando você cai na real Eu falo Puta, fiz cagada Puta E aí é você que vai ter que digerir aquilo E não tem nada que alguém possa fazer Nem dizer pra você É você que vai ter que digerir aquilo dentro de você E conviver com aquilo Isso aqui é um fato Eu sei que você também queria que eu virasse médico O pai dele é médico E o pai dele é eu que ele fala A gente nem é assim tão diferente Você cura os corpos E eu cura as mentes Querida, e você cura, hein, Maiko? Olha, você cura Você ajuda Você abre a mente Você faz pensar Você Olha, você de fato Eu já cansei de falar Eu falei pra você Já falei pro Brasil inteiro Vou falar de novo Ó, que cabeça Que cabeça Muito, muito foda Músicas muito fodas Muito importante Que ajuda muita gente Eu tenho certeza A vida vai além Do que eles podem comprar A parte que ele fala O hip hop me ensinou E dos burgueses E aí hoje eu canto pra eles Pra mostrar que A vida vai olhando Do que você pode comprar Fatos, queridos Fatos A vida vai muito mais além Do que você pode comprar E lixo É a mesma coisa Vai ficar tudo aí Todo mundo vai pro mesmo buraco Não tem a ilusão De que vai mudar alguma coisa Não, não, não É o mesmo buraquinho É o mesmo fim Pode ter um real Um milhão Um trilhão Vai com o mesmo buraco Nossa, esse olhar Esse último olhar aí Essa pegadinha No rosto Vai acabar A gente é mais semelhante Do que parece Embora, né A gente tenha nossas diferenças E com o tempo Tive que aprender a perdoar Ah, não tinha como fechar De forma melhor Cara, isso aqui é um relato Entendeu É o máximo da intimidade É um presente Na real Uma música dessa É um presente Porque é o Cid Pegar a vida dele E abrir pra gente Ouvir Porque o que ele cantou aí Foi coisas do fundo Do coração dele Coisas do fundo Da alma dele Que ele transformou em música E dividiu com a gente Então isso aqui É um presente Não tem como analisar A construção técnica Das rimas Não sei o que É escutar Sentir com o coração E se você se identificar Sentir mais ainda E se identificar Com aquilo que ele tá cantando Encontrar conforto Encontrar esperança Encontrar melhora Nas palavras dele É justamente o que ele fala Isso aqui não é uma música É só um desabafo Eu não sei Se vocês vão me entender Mas eu não preciso Ser entendido Só escutado E eu te escutei Viu Cid E eu te escutei Eu tenho certeza Que tem muita gente Que te escutou Com muito além Do que isso aqui Esses dois aqui Te escutou muito além Disso aqui Parabéns cara Parabéns de verdade Parabéns e obrigada Dessa vez Eu vou falar obrigada Por dividir isso com a gente Por dividir isso comigo Uma música tão sincera Uma música tão emocionante Uma coisa tão íntima E tão profunda Por dividir isso com a gente Então parabéns e obrigada É um artista brilhante Cara Que eu sou muito fã Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgriDoceAnderLineMG Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau